Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem e prontíssima para mais um super vídeo aqui no canal da Sanremo. E para o vídeo de hoje escolhemos alguns truques de limpeza que realmente funcionam e deixam a nossa rotina na casa muito mais prática e rápida, sem perder tempo. Para isso, vamos usar pequenos truques que facilitam muito a nossa vida. Querem saber quais são esses truques? Então fiquem até o fim do vídeo aqui comigo. Já vamos para o nosso primeiro truque, como limpar tábua de corte de plástico e de bambu. E esse truque vale para os dois tipos de tábuas. Primeiro, para higienizar, vamos lavar em água corrente com detergente neutro. Para desinfetar, vamos passar na superfície de corte algum dos desinfetantes naturais que normalmente temos em casa, como o vinagre ou o limão, deixando agir por pelo menos 5 minutos. No caso do vinagre de álcool, passar com o auxílio de uma esponja limpa, usada somente para esse tipo de limpeza. Mas se optar por usar o limão, depois de lavado, corte pela metade e passe na tábua. Lembrando que esses dois produtos têm ação antibactericida, antisséptica e desodorizam, tirando aquele cheirinho desagradável que normalmente fica. Logo em seguida, depois de agir por aqueles 5 minutinhos, enxaguar novamente e secar. De preferência com um pano de prato limpo ou um papel toalha. E por último, depois de estarem bem secas, é só guardar num armário, longe da umidade, em pé. Nunca deixar as tábuas na pia ou em cima da bancada. As tábuas de plástico podem ir na máquina de lavar louça. Mas, para uma melhor higienização, o ideal é lavar a mão. Já as tábuas de bambu não podem ir para a máquina de lavar louça. Pessoal, eu quero aproveitar e deixar aqui mais duas dicas sobre o assunto tábuas. Primeira dica, usem tábuas diferentes para cada tipo de alimento. Na medida do possível, usar uma tábua para carne vermelha, outra para peixes, outra para pães, uma para legumes e por aí vai. Isso é uma medida preventiva para evitar a contaminação cruzada de alimentos. Ou seja, quando um alimento transfere micro-organismos patogênicos de um alimento contaminado para outro alimento que não está contaminado. Ou mesmo na manipulação de alimentos cruz e cozidos, sem a devida higienização entre um preparo e outro. Ah, e tendo mais de uma tábua, é super importante etiquetar para identificá-las com segurança. E a segunda dica importantíssima é jogue fora aquela tábua que está arranhada, danificada, com aquela sujeira persistente. Diz a PEC. Como limpar rodo de pia? Gente, vocês sabiam que o rodo de pia é campeão no quesito funcionalidade? É importante que a gente faça uma limpeza após a cada uso. E sempre lembrar de separar uma esponja de uso único para essa tarefa. Lave o rodo com detergente, esfregando com a esponja, enxágue e deixe-o secando num ambiente bem arejado. Se preferir, uma vez por semana, deixe-o submerso em uma mistura de um litro de água com uma colher de sopa de vinagre de álcool. E atenção! Quando a borracha estiver frouxa ou ressecada, é hora de trocar esse rodinho. Como limpar garrafa térmica? Para limpeza externa, vamos usar uma esponja macia, sem ser o lado abrasivo para não arranhar a garrafa, junto com o detergente neutro. E para secar, usar um pano macio que não solte fiar. Para limpeza interna, vamos fazer uma mistura com duas colheres de bicarbonato e um litro de água. Deixe agir por no mínimo 12 horas. Guarde sempre a garrafa aberta e limpa. E nunca use solvente ou qualquer outro produto químico para fazer essa limpeza interna e externa. Garrafa térmica sem manchas e sem cheiros. Ar e evite colocar a garrafa diretamente embaixo da torneira ou submersa na água. E se isso não for possível, use água com baixa pressão. Como evitar o dor na geladeira? Para eliminar aquele cheiro que fica daquela mistura de alimentos, vamos fazer o seguinte. Depois da geladeira limpa e organizada, e eu já dei essa dica aqui no canal, no vídeo de como limpar e organizar a geladeira. Então, para tirar o odor, vamos fazer o seguinte. Uma pasta de bicarbonato de sódio. E funciona assim. Um saquinho de bicarbonato e duas colheres de sopa de água. Essa pasta nós vamos passar em toda a geladeira e deixar agir de 10 a 15 minutos. E para finalizar essa etapa, vamos passar um pano seco em todo esse excesso que ficou. E para manutenção diária, o truque é deixar um potinho pequeno de bicarbonato no fundo ou na porta da geladeira. E uma vez por semana, dá uma mexida no potinho. Agora, quando for fazer aquela limpeza geral, que normalmente a gente faz uma vez por mês, aí já faz a troca do bicarbonato. Limpeza rápida de pelos ou outros resíduos com rodo adesivo. Gente, vocês conhecem esse rodo adesivo? Ele é tudo de bom. Ele retira rapidamente aqueles pequenos resíduos ou pelos de pet, que normalmente ficam na cama, no sofá, nos tapetes, nas roupas. Ele limpa até aqueles caquinhos de vidro que ficam espalhados pelo chão quando quebramos algum objeto. Além desses usos, esse rodo é um ótimo aliado para fazer a limpeza daquelas telas finas contra insetos. Truques para manter a limpeza do cantinho pet. Pet cachorro. Para quem tem cachorro, assim como eu, e o bichinho passa mais tempo dentro de casa ou do apartamento, a dica é optar, dentro do possível, por usar esses tapetinhos higiênicos, que têm uma ótima absorção e evitam mal cheios. E para toda a troca de tapete, o ideal é fazer a limpeza desse cantinho. Para isso, podemos fazer uma misturinha, que eu uso muito aqui no cantinho do shoyu. E para essa misturinha, vamos colocar em um pulverizador de 580 ml, partes iguais de água, vinagre de álcool e álcool. E para dar aquele cheirinho bom, eu gosto de colocar 20 gotinhas de um aromatizador de ambientes. Aqui, eu uso o de citronela. Para quem tem pet gato, o truque aqui é para diminuir o odor da caixinha de areia dos gatos. E para evitar que o mau cheiro se espalhe, polvilhar bicarbonato no fundo dessa caixinha antes de colocar areia sílica. E de vez em quando, polvilhar em cima dessa areia que está em uso, mais um pouquinho de bicarbonato. Isso vai fazer essa areia se conservar por muito mais tempo. E para limpar a caixa de areia, podemos usar a mesma misturinha que utilizamos para limpar o cantinho do cachorro. Ah, e um lembrete. Todo pano utilizado nessa limpeza pet, seja qual for o animal, deve ser de uso exclusivo dessa limpeza. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sabendo sempre quando entrar um vídeo novo no ar. Um beijo e até a próxima!